NAP Premium Eu tô com problemas com minha wife Ela quer pra eu parar de virar Mas eu não vou parar de virar Eu não vou conseguir parar Parar e morrer Tô sempre quieto todos os dias Rala pra meus niggas Espanha na bafo Shakuru Quase, stand up Pai de fly dot Tô sempre quieto Nigga, deixa eu curar isso Eu não vou parar, meu A tua própria diz até fogo, água A minha vida só me fala Só me fala Todos os dias tá na fara Eu tô na fara Todos os dias bate em gala Eu bato em gala Até quando tu vai parar Eu nunca paro, meu A minha vida só me fala Eu só me fala Todos os dias tá na fara Eu tô na fara Todos os dias bate em gala Eu bato em gala Até quando tu vai parar Eu nunca paro, meu Acordo quieto Acordo quieto Sou muito quieto Não tô doente Da forma que eu tô quieto Tipo na state Bro, checa lá flow Todos os dias eu tô bom Todos os dias na cevada Todos os dias na bizanga Nem tô a pensar em casa Vou nanar aqui na baraca Mil dano reclama, essa gala te ama Gramo de pirá pra ter muita fama Quando tô quieto, baby, pego muitas damas Vou passar em casa quando não tiver grana Olha a minha atrás, tô cheio de nanas Eu tô agarrado, conche de nanas Conche de manas, full de grana Levo pra cama Gramo de mamas Mamas de dama Ela não é bifo É muito fixe Tiro os cama E ponho na cama Dama só fala Sacer na cala Sempre na fara Só bate em gala Eu nunca paro Só me fala Só me fala Todos os dias tá na fara Eu tô na fara Todos os dias bate em gala Eu bato em gala Até quando tu vai parar Eu nunca paro, meu Não me ajuda Só me fala Só me fala Todos os dias tá na fara Eu tô na fara Todos os dias bate em gala Eu bato em gala Até quando tu vai parar Eu nunca paro Please, please, enche o copo Isso que fiz já não é pouco Hoje virei demais Alguns já estão me chamando louco Eu sujei todas roupas Minha pita vai me chamar porco Mori, perdoa este fofo Nunca lhe chame de doido Mori, pensa bem quando tu quer zangar Se o assunto é amor, baby, sempre vou te amar Se o assunto é bira Mori, nunca vou parar Tô te falar Não tô te enganar Quando pego bira, fico satisfeito Quando pego fara, fico imperfeito Estou aluno e nessa festa muito atento Tô com meus niggas muito satisfeito Minha boca saca cheia de fumo Nesta par, niggas, eu tô no rumo Se o assunto é diabela, eu consumo Nesta par, falei doida, tá no sumo Nesta festa, niggas, nada de boss Todos nós somos boss Vou bumar, niggas, até apanhar todos Tô gastado, tô com o tipo grande boss Não me ajuda, só me fala Só me fala Todos os dias, tá na fara Eu tô na fara Todos os dias, bate em gala Eu bato um gala Até quando tu vai parar Eu nunca paro, baby Não me ajuda, só me fala Eu só me fala Todos os dias, tá na fara Eu tô na fara, baby Todos os dias, bate em gala Eu bato um gala Até quando tu vai parar Eu nunca paro Já parei, man Agora já vou pra casa Yeah Love pra todos que tão a escutar esse beat Rala pra vocês Todos que me apoiam Meu produto é Inab Ok Eu tô na fara Yeah É Inab Pro Music